Gente! Eu tava chorando agora mesmo, tá? Porque eu fui lá assistir Alice em Borderlands com a minha mãe e assistia tudo! Eu assisti tudo! Aí chegou no... Aí chegou em uma parte lá, que com certeza vocês sabem qual é, e eu comecei a chorar muito! E eu não entendi! Gente, cada coisa... Não, o assunto de hoje é um assunto sério demais! É... Não, não é sério nada, pareçado! Uma menina que apareceu com os meninos em um MV e, cara, eu... Eu, assim... É... É... A abreviação é W-O-H Aí eu vou pesquisar o nome agora, porque senão eu posso falar alguma meleca! W-O-F-R-O-H-M-O-N-I-U-S E já faz tempo pra caramba que eu tinha visto, então eu fui lá ver de boa! Cada coisa que acontece na minha vida, gente, eu não tô mais entendendo merda! Antes de eu começar a falar sobre o que ela postou e o que ela falou sobre os meninos hoje em dia, porque ela postou... Desculpa, gente, aqui tá passando uma carroça aqui na frente! Ah, não! É o carro da minha mãe! Enfim, se você quiser saber, é só se inscrever no canal e deixar a sua curtida, porque... Cara... Ai, meu Deus! Se inscreveu? Já deixou a sua curtida? Então roda o vídeo! Gente, eu acabei de criar essa vinheta aí! Roda o vídeo aí! Eu aposto... Eu juro que eu não peguei de ninguém! Tá, vamos lá! Vamos pros assuntos reais! Amanhã é dia das crianças! Eu sou uma criança! Eu quero doce! Ah, não! Eu não quero doce, não! Eu quero qualquer coisa! Se alguém chegar lá com um brinquinho, com um cordãozinho pra me dar, eu vou falar quê? O quê? Se me der uma bala, eu vou ficar feliz! Crianças, não aceitem bala de estrada da rua! Nem pirulito, nem nenhum doce! Oi! O quê? Não, é isso daí sempre que acontece! É pra passar mais um carro ali na frente! Eu não aguento mais, gente! Eu só tento fazer um vídeo e eu não consigo fazer mais! Mas é que os vídeos são assim mesmo! Agora eu vou falar sobre... Então, essa menina, ela postou as fotos e selcas que ela teve com os meninos no Instagram dela recentemente! Ela teve umas selcas aí, hein? Umas selcas bem das... Tipo essa daqui com o Tei! Poxa, Tei! Por que a gente não se encontrou assim, eu namorava? Você tá perdendo de mim! Chora em rei! Ah lá, gente! Ah lá! Ah, é! Hoje é segunda-feira! Se eu fosse ela, eu estaria tendo uma crise de riso, porque quando eu fico nervosa, meu filho, não tem como eu parar de rir, não! Eu rio até no aguenta pra mim! Mas ela tava bem plena, né? É um Teihan de purple hair! Meus amigos choram! Se isso daqui não for roxo, eu não sei o que eu tô vendo! Ah! E essa aqui com o JK, meus amigos! Eu até lembro, né? Que teve uma vez que estavam falando que os meninos estavam namorando e usavam bastante a foto dela com ele! E essa selca aí! Tipo, a selca do Teihan e a selca do JK! Usavam bastante pra falar... Bastante pra falar que eles estavam namorando, essas coisas do tipo! E era, tipo, tudo mentira! Cara, e o melhor é essa foto aqui! Não, tava acontecendo alguma coisa com eles! Olha o Jimin, gente! Olha o Jimin! O que que é isso daí? Jimin, te amo muito vida louca! Te amo muito... Moleque! Olha o Nanjinho! Joia! Joia! Ai, eu tô muito feliz! E quando eu fui olhar e me viu, eu simplesmente, assim... É... Me viu uma tristeza... Lá, lá, lá... Não, né? Essa música não é outra! Qual é... Qual é rei? Não, tem alguma coisa... Lá, 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 lá... Não, não é... Lá, 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 lá... Não, tem muita... Não! Porque tem muita música com lá, né? O que que eu vou pensar? Eu já esqueci a música que eu tava escutando aqui agora! Aqui agora nada! 20 minutos atrás! Me deparei com isso daqui! É uma cena muito pesada! Tem várias coisas acontecendo nessa cena! Por exemplo, eu não sei o que tá acontecendo ali com o JK e nem com ninguém! Ai, meu Deus! Sério? O que isso aconteceu? Ai, eu não tava preparada! Poxa, gente! Eu não sabia o que isso ia acontecer! Aglomeração... Meu filho! Calma aí! Aglomeração lá atrás é por causa da menina, eu tenho certeza! Cadê essa madame? Não! Se liga nos meninos! JK com algum tipo de... É... Muito atraente, mas de uma forma diferente! Meu Deus, isso só me lembra... Ai, meu pai! Ai, graças a Deus! Não tinha mais um... Roubaram bicicleta de criança pra fazer esse Mivi! Gente, que coisa! E de Hope falando! Essa é a mina que eu quero! Isso daqui é um prédio, é um museu, é o quê? É um museu, né? Porque... Ah, não! Lá tá BTS! Ah, BTS em todo lugar! O museu do BTS! E ela tá com o martelo na mão, não sei por quê! Não! Mulher, que eu jurava que era um martelo que nem os Blink tem, cara! Olha o Fusca do J-Hope! Gente, chora muito! Eu tô falando do carro, mas tipo, se eu tivesse isso, eu andaria de carro? Sim! Porque eu sei dirigir, mas eu só não sei dirigir diretamente, entendeu? Gatinha, pode entrar aí no meu carro, é um carro de Fórmula 1, é um Chevrolet, uma carrocinha... Ah, meu Deus! Não, dá pra ver claramente que a menina tá assustada de roupa, pelo amor de Deus! Ou você entra aí pra ter uma oportunidade pra passear de carro com o J-Hope e você viva infeliz! Não aceitou... Minha filha, você... Minha filha não faz isso, né? Mas gatinha, olha o meu carro! Tadinho dele, menina! Tadinho dele, quem é você? Isso daí que é veículo de verdade! Não, ela vai ver um bichinho desse daí pegando um motorzinho, só pedalar pra andar, ela vai querer! Porque agora o carrão lá do J-Hope, que ele tá lá parado na frente do carro dele, não quer? Aí quer uma motocicleta, um quadriciclo, sei lá o que é isso... Uma motinha da nova geração, aí todo mundo quer! Chegamos ao final do vídeo, eu não sou de falar nada aqui porque eu já vou acabar ele agora... Mentira, gente, agora eu vou falar... Eu vou gravar um vídeo jogando um jogo lá, um jogo específico que é 100 anos! Aí eu vou postar lá no meu canal Mabi ou no TikTok também, então é isso! Quando eu terminar de gravar e editar tudo direitinho, eu vou postar no meu Instagram, no meu canal de jogos que é Mabi e no TikTok! E eu acho que você vai gostar! É um jogo tipo assim, você beber e começa do zero mesmo e você vai crescendo, tendo suas escolhas da vida e vai se lascando também, né? Mas é isso, gente, obrigada por ter assistido o vídeo... Caraca, moleque, eu fiz um final pro meu vídeo, não tô acreditando! Tchau, tchau!